A triste notícia que interessa aos caratinguenses é a morte de Márcia Cristina Dutra. Ela morreu após atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos na última quinta-feira, dia 20. Márcia tinha 36 anos, possíveis problemas respiratórios e passou mal durante a viagem. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso pra gente. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos. Os familiares de Márcia souberam da morte dela depois que o consulado do Brasil, nos Estados Unidos, entrou em contato informando sobre o que aconteceu. Ainda de acordo com o consulado, Márcia estava com algumas pessoas quando começou a sentir falta de ar, possivelmente pelo cansaço, e acabou morrendo. O consulado ainda informou que ela já tinha chegado em território americano. Ainda de acordo com informações dos familiares, foi a primeira tentativa da mulher de Caratinga entrar em território americano. A viagem estava sendo planejada há pelo menos oito meses. A informação, Saulo, é que um irmão e o namorado de Márcia estão nos Estados Unidos. Agora, parentes e familiares organizam uma campanha para trazer o corpo de Márcia à Caratinga. O corpo dela está no IML de San Diego, na Califórnia. A mulher deixa uma filha de 11 anos. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.